Olá, Sociedade de Consumo Pop! Ho, ho, ho! Feliz Natal pra todo mundo! E vamos começar mais um Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Paulo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você quiser me ajudar a trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse quadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo ainda. Vamos especular? Vamos jogar agora uma especulação pro alto? Porque já faz algum tempo, algum tempo, que tá rolando essa ideia de que Doutor Estranho 2, Doutor Estranho Multiverso de Loucura, vai lidar com o multiverso, e esse multiverso vai agregar as propriedades Fox e Sony da Marvel, que estavam jogadas aí no vento, a Fox foi comprada pela Marvel, a Marvel adquiriu de volta os direitos de cinema desses personagens, e a Sony foi feita um acordo pro uso do Homem-Aranha. Metade desse rumor, dessa especulação, já aconteceu. As propriedades Sony, quer dizer, os filmes da propriedade Homem-Aranha Sony, foram realmente utilizados no universo Marvel. Sem dúvida. Usaram elementos, atores e personagens, que tinham aparecido em versões anteriores em outro estúdio. Beleza. Agora, tem uma outra especulação, de que as propriedades Fox, entre elas Quarteto Fantástico e X-Men, serão também utilizados, não em Homem-Aranha, mas em Doutor Estranho Multiverso de Loucura. E a especulação é velha. O Patrick Stewart, já tá rolando há muito tempo uma especulação sobre isso, dele ir lá, conversar com o Kevin Fogg, dele dar umas entrevistas sobre o Professor Xavier. Hugh Jackman, então, não deixam o Wolverine do Hugh Jackman morrer, porque toda hora volta a especulação de Hugh Jackman, vai voltar pro Wolverine, vai voltar no UCM, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E agora surgem novos elementos que corroboram com essa teoria, de que não só os X-Men, elementos clássicos da franquia dos X-Men da Fox, vão ser utilizados, como também elementos clássicos da franquia Quarteto Fantástico, dos dois filmes, Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico e O Sufício Prateado, também vão ser utilizados nesse filme, como uma espécie de base, trampolim, pro lançamento de um próprio Quarteto Fantástico, de um próprio X-Men, dentro do universo Marvel. Então, podemos analisar aqui, que o UCM está fazendo dois tipos de absorção de elementos de outras franquias, de outros trabalhos fora do núcleo fechado UCM e Kevin Feige. O primeiro é utilizar personagens de outras franquias, rebutando esses personagens pra uso constante, que é o que foi feito com o JJ Jameson, a princípio. Pegaram o J.K. Simmons, ele voltou o papel do JJ, utilizando todos os elementos possíveis desse personagem no original, que é lá no filme de Sir Raymond, e mantiveram o JJ dentro do universo Aranha. É provável que, no próximo trilogia, o JJ ainda estará, como o J.K. Simmons, atazanando o Homem-Aranha do Tom Holland. Outro exemplo, Rei do Crime. Vence a Donofre, voltando como o Rei do Crime, como disse o próprio ator, conectando todos os pontos possíveis com o que aconteceu na série da Netflix. Isso é palavra dele. Tudo que foi possível conectar, eles conectaram. É o que eu sempre digo aqui, é aquele universo onde tudo que é útil, eles usam, e tudo que é inútil, eles descartam. Então não dá pra ficar pensando muito, cadê a Vanessa? Pensa nisso. Pensa nisso. Se esse aí do que não souber a identidade do Demolidor, se inventa um motivo aí, foi o Bleep, esqueceu, amnésia, bateu a cabeça na pia, deu jeito. Então, outro também, falar em Demolidor, é o Charlie Cox. O Charlie Cox também volta para uma participação múltipla como um ator, um personagem fixo dentro do universo. Outro caso é o Andrew Garfield e o Tom McGuire e aqueles vilões todos do Homem-Aranha, que a princípio estão ali para uma única participação, para um único evento multiversal, para uma única festa de celebração dos elementos do Tom-Aranha. Muita coisa em Multiverso de Loucura, Doutor Estranho, vai ser usada apenas para efeito de fanservice. Então, se parecer o Quarteto Fantástico lá do início dos anos 2000, pode crer que não é o Quarteto Fantástico oficial do UCM, mas é um fanservice para o público ficar surtando no cinema. Deu certo com o Homem-Aranha, eles vão repetir. Vão repetir. E os reshoots de Doutor Estranho, deve ser isso. Eles estão refilmando coisas do Doutor Estranho para colocar mais elementos de nostalgia porque eles viram que deu certo com o Homem-Aranha, que estava dando certo com o Homem-Aranha, para os trailers, todo o hype que estava se criando. E agora com o filme vai chegar um bilhão de dólares antes do Ano Novo. Já está com 800 dólares. Daí, Patrick Stewart, Hugh Jackman, o Quarteto Fantástico, tudo pode acontecer. E eu acho até que vai acontecer. Uma pista que a galera viu e que está na cara do povo, que é uma provocação clara da Marvel Studios, é usar os logotipos antigos na abertura do trailer do Doutor Estranho. Na abertura do trailer do Doutor Estranho, quando aparece o logotipo Marvel, ele mistura com outros logotipos, aquele efeito de espelho que é usado no multiverso e aparece o logotipo dos X-Men e do Quarteto Fantástico. Logotipos que a Marvel usava antigamente para seus filmes. Isso é uma... Está na cara, isso é uma... É uma provocação clara de que algum elemento ou elementos dessas franquias antigas serão reutilizados. Vai ser fixo? Não acho que vai ser fixo. Cara, pode acontecer tudo. Pode acontecer o filme do Tobey Maguire, pode acontecer uma trilogia do Andrew Garfield, pode acontecer tudo, porque o dinheiro comanda. Se o público pedir, insistir, fazer pressão, eles dão um jeito. Mas a princípio, eu imagino que seja só uma doideira mesmo para brincar com 20 anos de filme de super-herói. A gente sabe que o Kevin Feige era produtor do filme X-Men, e ele está envolvido com aquela franquia pessoalmente, então seria interessante para ele revisitar algumas coisas, seria divertido. E ele quer isso mesmo, quer que as pessoas do cinema tenham um... Gritem, levantem, urram, é isso que ele quer. Ele deu, inclusive, uma entrevista dizendo que é isso que é legal, causar esse impacto no cinema de torcida. Daí eu acho muito provável que isso vai acontecer. Depois dessa abertura eu falei, não, com certeza eles vão usar. Não, aí eu repetindo, não acho que vai ser auto-permanente, porque é abável, precisa do seu próprio Quartamento Fantástico e dos seus próprios X-Men. Sabe, não acho plausível que se aproveite alguma coisa de uma franquia que, primeiro, que os filmes do Quartamento Fantástico não deram certo, não foram bem. Segundo, que a franquia X-Men morreu de desgaste. De desgaste. Jennifer Lawrence acabou de acabar com o franquia X-Men. Não tem o que regredir dali. E eles têm que renovar autores mais jovens e preparar uma nova década para o Marvel Studios. Daí eu acho que a princípio não passa de uma homenagem, de uma brincadeira, de um fator de nostalgia. Mas, fique aberto o que pode acontecer depois disso. Acho que essa é a ideia básica. E é isso que eu queria conversar com vocês. O que você acha da volta do Quartamento Fantástico, da volta dos X-Men? em multiverso de loucura? Você gostaria que eles ficassem? Deixa aqui embaixo nos comentários e a gente está de volta em breve com a sua Dra. Pop aqui no Quatro Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau.